Tom Moisés 23, 110 e Rubens Furlan 45 Tom Moisés é o candidato hoje que está muito preparado para assumir esse cargo Ele vem estudando ao longo de mais de 20 anos Se preparando para assumir essa responsabilidade gigantesca em nosso município É formado em gerente de cidades pela FAP, um curso que eu também fiz Que exige muito de nós para que nós possamos retribuir e contribuir para o desenvolvimento da cidade Então, conto com o seu voto Tom Moisés 23, 110 e Rubens Furlan 45 Um forte abraço! Tom Moisés 23, 110 e Rubens Furlan 45 Tom Moisés 23, 110 e Rubens Furlan 45